Boa noite, tio Chico, sobre essa questão dos motores Yamaha. Cairo está pretendo trocar de moto ano que vem e estava pensando em pegar CB300, até acabei descartando por conta do valor do seguro aqui, que é um absurdo, é tipo 3 vezes o valor do seguro da FZ25 aqui em Recife. E eu fiquei bem animado com esse vídeo seu com o André Maracchini, não o de hoje, o anterior, com esse motor 300, provável, mas aí que com esse vídeo de hoje acabou me desanimando um pouco, e acabar ficando esse mesmo motor com a potência ainda abaixo da nova CB300. Mas é, apesar de eu estar decepcionado, eu até entendo um pouco a Yamaha, porque ela vai oferecer o produto com um preço bem mais baixo do que a Honda. Foi essa a estratégia que ela usou com a Lander, com o TAS-RE, e vem dando certo. Então, eu não vejo assim um grande problema em um projeto do motor ser antigo, desde que o motor seja bom. No caso, esse projeto aí tem cerca de 20 anos, só no Brasil, quase 20 anos. Mas tem outros projetos do Brasil que também são bem antigos e são bons motores, tipo o motor Família 1 da Chevrolet, que eu tenho um carro com esse motor, que é um motor que a Chevrolet usou dos anos 90 até o ano passado. E é um motor excelente, mesmo dia de hoje. Outro exemplo, caminhões e ônibus Volvo, motor D12, começou a ser utilizado nos anos 2000, e hoje tem o D13 que é a evolução dele. Então, é praticamente o mesmo motor. Também é um motor muito confiável, então eu não vejo muito problema nisso. A parte do Chico. Um beijo da Cílio, mas entenda, você quando falou do motor da GM, só foi descontinuado ano passado. Por quê? Porque não dá para espremer mais nada disso, quando tem as leis de emissões de gases, cada vez vão apertando mais. Então, motores com projeto antigo, eles não conseguem passar nas leis. A não ser que, ou que eles façam alguma adaptação técnica para melhorar, e isso é custo, quando você tem que fazer alguma gambiarra, vamos chamar de adaptação, algum ajuste técnico, é gambiarra. Então, eles têm que colocar algum catalisador, catalisador diferente, alguma coisa, algum apêndice para poder fazer valer. Aí, quando você contabiliza isso, um apêndice desse, num projeto, e aí quando você bota milhares, é um custo absurdo. Então, aí o cara lá, na hora de fazer a conta, diz, tá, a gente vai colocar um catalisador diferente do baralho, para poder usar esse mesmo projeto de 30 anos, motor já de 30 anos de produção, e vamos botar um catalisador. Aí, a gente vai vender, sei lá, 200 mil, 300 mil carros, ano. Quanto é que custa um troço desse para produzir? Aí, quando ele vem lá para o X, cara, não dá, velho, 300 mil veículos, isso aqui vai ser uma fortuna. Você entende? Então, cada penduricalinho que eles têm que adicionar num projeto desse, não vale a pena quando você contabiliza. Aí, o cara pensa que, não, vamos fazer um projeto. Só que as montadoras hoje não querem mais desenvolver motores a combustão. Então, todas elas, a maioria já afirmou, não iremos mais desenvolver motores novos. Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão trabalhar nesses motores, os mais atuais, e desses motores, a gente vai puxando e espremendo o máximo que dá. Volkswagen já falou, GM, eu acho, também já falou, Stellantis também já falou. Então, todas essas marcas, agora eles vão trabalhar no que tem de último, de último motor já desenvolvido. E daquilo ali, eles vão mexendo até quando bater lá, 2040, que vai estar praticamente aí meio a meio, né? Carro elétrico e carro combustão. E aí, já pode dar o solda para carro combustão, porque vai ser rápido a invasão dos carros elétricos. Então, essa é a tendência. Só que cada pendura e calinho que você coloca no motor, seja de caminhão ou de carro, para poder passar nessas leis, fica caro. Então, o ideal, e aí vamos puxar para a moto? O ideal é desenvolver um projeto do zero. Só que a Yamaha não faz isso há muito tempo aqui no Brasil. Esse é o ponto, entendeu, Dacílio? Eu concordo com você, a ideia do o certo é melhor do que o duvidoso, eu também penso assim. Eu levo isso para a minha vida, o certo é melhor do que o duvidoso. Mas, quando a gente fala um motor de duas válvulas, foi o que o Maratini falou ontem. Motor de duas válvulas, velho. Não dá, não respira, não vai. Você vai se premer, mas dá onde o motor com duas válvulas? Entendeu? Você vai ter que fazer algum ajuste técnico, que é gambiarra. E aí, quando a gente vê quantas Landers são vendidas por ano, e aí você vai colocar quantas Landers são vendidas por ano, e esse ajuste técnico, que é algum dispositivo para diminuir a emissão de gás poluente e dar mais potência, fazer respirar mais. O que as montadoras fizeram? Turbo. Botou o turbo lá no carro. Para quê? Para o carro respirar mais, para dar mais potência, para compensar, para diminuir a emissão de gases. Moto não dá para fazer isso. Até dá, porque tem moto turbo. Mas será que eles vão fazer isso? Será que vale a pena colocar um troço desse? Eles vão ter que criar algum dispositivo que valha a pena, sem aumentar muito o custo da moto. Mas é custo para eles. Eles não querem isso. Então, a Yamaha não desenvolve um motor novo para a gente, para a gente, para o Brasil, há muito tempo. Há muito tempo. Então, eles não têm muita saída. A Honda desenvolveu um motor. que não é nem o motor do zero. Eles pegaram o motor. Eles mesmos já falaram. Vocês veem que a Honda não desenvolveu o motor do zero. Mas, o motor da CB250 não é o mesmo motor da XRE300 que era da C-Bomba. Não é o mesmo motor. Então, lá atrás, a Honda fez o motor da CB250, né? Twister, para compensar a cagada que fizeram lá na CB300R, C-Bomba. E esse motor injetado, já desenvolvido, injetado, diferente do motor da C-Bomba e da XRE, que é baseado no da Twister 250, CBX 250, que era baseado no da Strada, da CB300. Lembra? Então, é um puxadinho, de um puxadinho, de um puxadinho. E aí, botaram a injeção eletrônica, deu a zerda que deu. Trinca de cabeçote, descompressão, um monte de problema. Já esse motor da CB250, não. É um motor já com projeto injetado. O que eles fizeram agora com a CB300F? Pegaram o motor de um projeto injetado e aumentaram o volume e continua um projeto injetado, desde sempre. Aumentaram o volume e melhoraram o fluxo de óleo. Aumentaram o fluxo de óleo, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Ótimo, show de bola. É um projeto que a gente sabe que não vai dar pau, porque o primeiro não dá a pau. A galera que fala que vai dar pau, que vai trincar, não sabe porra nenhuma do que estão falando. Não sabe mesmo. Eu digo isso com toda arrogância, porque isso é imbecilidade. Sabe? É fechar o olho e ter preconceito com a Honda, falando que não sabe por que a CB250F é uma moto que não dá pau, não dá problema. Está aí. Muitos anos no mercado, não dá pau. O cara que diz, ah, deu pau. Tá, prova. Você usou na forma certa? Com certeza não. Então, é bobagem. Então, esse motor da CB300F é um motor que não vai dar dor de cabeça. Usado da forma correta. Então, quando a gente fala de motor em amarra, qual foi o projeto que eles fizeram? Nos últimos 20 anos, de motor 250, não fizeram nada. Não fizeram nada. Nada. Então, esse motor, ele já está desde sempre aí. Tem gente que cresceu vendo esse motor. já é adulto. Era criancinha lá, viu a moto, hoje é adulto, já tem filho. Já vê se é a moto aí. Aí a marra não fez nada. Gente, a marra não faz nada. A marra não gasta um centavo com o Brasil. Nada. Vocês precisam botar isso na cabeça. A empresa que não investe é igual a jacaré. Jacaré que fica dormindo no ponto na lagoa vira bolsa. Aí a marra vai virar bolsa já já. Então, eles precisam fazer algo. Foi como o Maratínico falou. Ou eles jogam a toalha. Tipo, vamos desistir dessa faixa aí de 250, 300. Só se eles forem loucos, né? Porque isso é que está dando dinheiro para eles. Eles estão vendendo bem. Ou eles vão ter que mudar, fazer um projeto do zero. E aí eu digo para vocês. Me dá calafrios. Eles pegarem esse projeto já de não sei quantos anos e fazer puxadinho. Me dá calafrios. Eu espero que eles não façam isso. me dá calafrios. Eles pegaram esse projeto de duas válvulas, esse projeto já tem 20 anos e botar mais de 20 anos deve ter. E fazer puxadinho me dá medo. Então, eu espero que eles peguem o projeto do zero. Para que dure mais 20. E é isso que eles querem. Vai pegar uma coisa para durar mais não sei quantos mil anos. 2030. E... gente... ... US$rukário...